Bom dia gurizada, serviço de hoje gurizada, fazer um valinho aqui na beirada aqui, repuxar até aqui, depois abrir outro valinho ali no meio, mas já tem ali, é só limpar e puxar para cá ali, para deixar embaulado o terreno aqui, porque para a água bem no meio aqui, olha a distância gurizada, você está doido, aqui é comprido o terreno gurizada, mas vamos que vamos né, vamos botar pressão ali, então vamos começar do começo né, para terminar o final, eita nós, vamos pegar daqui ó, para poder ver a queda que tem esse valo, o quanto que eu posso afundar né, Esse valo não tem saída ó, será que tem? Dá uma olhada, se tem cano aqui, não tem nada não! Aqui ó, tem água parada E é bem a dentadura pequenininha né Vou baixar ela para a U E aí Tchau A dentadura nova, a fica, porta muito paro. Vai aliás, que depois aqui a rotativa já faz o resto. Vamos lá. E aí E aí E aí priorizado aqui tem para hoje aqui ó tem que puxar mais para o meio aqui poder dar uma queda para água sair para um lado ou para o outro né esse barulho branco aí a hora que seca só com dinamite para desmanchar essa rotativa em cima é porque nem passar em cima de pedra e agora tem água parada ali porque eu vou limpar outra parte nada vai sair o tempo que eu trabalhava com o trator aqui nesse canto aqui ó sempre tinha um o atolador aqui a gente atolava trator aqui passava parecia firme e a hora que ele tava fazendo a curva ali ele pensava a fundar uma roda daí não saia mais agora secou bem aqui ó se quiser eu falo a funda aqui né que eu fiz o falo aqui ó 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 é legalizar o começo feito aqui é só botar pressão para lá aqui já é barrasinho malo que se é só repuxar agora o bolo é modo de desenho é bem no marzinho um pouco de rabiscão aqui onde toco a máquina já é baixo aqui vai ser plantado o milho gurizada aqui eles vão plantar o milho para fim de ano para a praia, aquele milho verde ano passado eles tiraram um monte beleza, vamos lavar o vidro agora e aí gurizada como é que está ficando aqui é só tiro a beirada lá que é mais alta e depois lá tem mais um valo depois eu vou puxar de lá para cá daqui ele já está com queda para fora mas é comprido o tiro gurizada uns 300 metros aí eu tenho que fazer quatro vezes aí tem que ir para lá, para cá, para lá e para cá de novo vai fechar o dia aqui quase é um mumuzinho aqui para fazer é um é um é um é um Vamos lá. Essa beirada aqui tá mais alta, porque ano passado acho que veio uma retro aqui pra limpar, aí ela espalhou na beirada aqui ó, daí parou água toda no meio aqui, aqui no meio secou todo o milho aí. Precisa virar, aí se ver, né, aqui é só passar rotativa por cima aí, que já tá pronto. E ele é legalizado? Agora tem pra mostrar como é que tá ficando aí. Ali embaixo, ó, onde é que tem aquelas manchas amarelas aí, tipo onde que para a água. Aqui onde é que eu tô com a máquina é baixa também, aqui ó, aqui já é alto, ó. Agora vai ficar parelho aqui. Beleza? Pronto, Curizada! Uma parte eu já cheguei, até no malo aqui que era pra chegar, ó. Olha ali ó, olha o comprimento do bicho. Deu duas horas certinha, cara, pra chegar até aqui. Agora tem que subir, voltar e subir de novo. Vamos ver se fecha em oito horas daí. Beleza, Curizada! Aqui é mais fundo, ó. Aí eu tô puxando o barro pra dentro aqui. Aqui é só puxar pra cima, depois daqui eu vou começar o outro valo ali, ó. Aqui pra cima daí. Beleza? E aí, Curizada, como tá ficando, ó. Tá ficando redondinho o muro ali. Aqui o pátio, ó. Agora tem queda pra cá e pra lá, ó. Tô na metade aqui, ó. Mais um tanto pra lá. A BR 470, lá em cima. Tô no KM85, acho que é. 86, uma coisazinha. É, o Cadeira Elétrica também vê o asfalto de vez em quando, aí. Se não, é só montanha e viral pra subir. Eu, porque... Ei... Tava com a fer louça... E aí, tá ficando... E aí... É, fica ficando como... Tá ficando, cuello? Tava chapé... Então... E aí... E aí... Tava... E aí... Tira um pouco só, se não tiro todo o barro gordo lá e fica magro lá na merada. Sim, fica o barro gordo também ali, fica muito magrinho, daí não vem a plantação ali. Sarinho também vai engordar hoje, pega aquelas rãzinhas, rã pequena e rasga aquelas garcinhas e a prânca ali. Tira um pouco mais queira, mas queira. E vamos que vamos, né, curiosidade? Vai ficar bom, ó. O cara veio aqui, só me mostrou e foi embora. E vira, sabe o que fazer. E ninguém aqui, ó. Aí não precisa, né, porque o cara explicou uma vez, não precisa ficar ali apontar com o dedo depois, né? Desiguete! Vamos botar pressão, desiguete. Desiguete! Desiguete! Filete! E era bom fazer com o trator a jato, né, com o trator de esteira também, pegava lá, jogava para dentro, duas laminadas já estava para cima aqui, só que tem um valo aí, daí tem que limpar o valo, daí não compensa fazer com o trator, depois tem um valo para limpar e o trator não consegue chegar lá. Vamos ver como ficou essa parte. e é realizada como tá ficando aqui ela tem uma beirada aqui o trator ele arou no lado da fé aqui ó e eu vou tirar lá dentro lá e aí ficou lá fora perto do barranco e vamos na reta final gurizada cara cada leva em quatro horas aí o lado de lá agora desci com mais duas horas para baixo agora mais duas para cima e a 8 horas e pedaço aqui gurizada é grande cara parece pequenininho ali e ainda não é todo né um pedaço aí é só esse aqui é aquele válido tem ali no meio ali para cá e tem mais cem metros para lá aí e lá não precisa mexer lá porque lá é firme lá e eles plantam milho para fazer as palonhas e eu levantei que levantar aqui e abaixar mais aqui levantar lá em cima e eu vou dar queda para fora virar aqui vem para cá vou mastigar aqui no meio e aí e aí e aí Aqui está alto já Aqui tem que jogar pra cá que é mais baixo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As garças ali engordaram um quilo hoje A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.